O meio ambiente por inteiro desta semana é sobre a poluição provocada pelos carros. Quem é o maior vilão? O diesel, o álcool ou a gasolina? Desses combustíveis citados, aquele que produz mais poluentes seria o diesel. Os prejuízos para o meio ambiente. O que a poluição tem a ver com esse sol tão laranja? O que acontece quando os poluentes estão no ar, a cor do céu, ela se desloca mais para tons de vermelho. Eu moro em uma cidade extremamente arborizada, extremamente bonita, que as pessoas têm que curtir. Curtir andando, curtir andando de bicicleta, por exemplo. É realmente preocupante. Hoje você tem praticamente um carro para cada dois habitantes no DF. Nós estamos muito próximos de até 3 milhões de habitantes. E uma frota de cerca de um milhão e meio de automóveis, não são só carros. Mas realmente é uma frota acachapante. São índices de São Paulo. Nós estamos nos aproximando a índices de São Paulo, que claro, tem problemas de trânsito muito mais graves do que os nossos. E São Paulo está no topo da lista das localidades brasileiras com o maior número de automóveis. Lá, conforme o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, são mais de 16 milhões de carros e mais de 4 milhões de motos. Em seguida estão os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. De acordo com o último levantamento do Denatran, a frota brasileira já supera os 45 milhões de veículos. Do ponto de vista do urbanista, do planejador urbano, o carro ocupa espaço. E o carro ocupa um espaço em vaga, seja ela pública ou seja ela num estacionamento, ocupa um espaço muito grande de área construída. A área vai ser construída, seja ela numa pavimentação ou num teto, numa cobertura, numa garagem. Então ele ocupa em torno de 20 a 30 metros quadrados. Normalmente a gente contabiliza em média 25 metros quadrados por carro, tá? De ocupação de área pública. E isso é muito mais do que um ser humano ocupa normalmente numa unidade imobiliária, né? No padrão médio dos apartamentos, você tem mais ou menos aí em torno de 15 a 20 metros quadrados por pessoa. Tem muito carro mesmo. As garagens das residências são a prova de que numa mesma família, cada um tem o seu automóvel. É o caso do Robson. Na casa dele são quatro carros. O dele, o da esposa e um pra cada filho. Necessidade ou luxo, Robson? Eu acho que as duas coisas, né? Independente de luxo, Brasília é considerada a cidade dos carros. Você chega num local, tem várias pessoas e cada um no seu carro. Vamos dizer que até nós somos mal acostumados com isso. Agora, não tem como administrar pra dar carona, né? Isso quer dizer, quando você sai de manhã com a sua esposa e os meninos, cada um tem seu itinerário, seu horário? Cada um tem seu horário, cada um tem seu itinerário. Brasília, existe um serviço público de transporte muito ineficiente, entendeu? Então, cada um faz o seu horário, faz o seu itinerário. E não existe essa cultura da carona, vamos dizer, no caso. Quatro carros na garagem, que quando saem, aí a complicação é achar vaga. Com certeza. No próprio local onde eu moro, né? Eu tenho uma vaga de garagem pra quatro carros. Então, dependendo do horário que nós chegamos, ou se chegar cedo, encontra vaga, ou se chegar muito tarde, encontra vaga. Agora, se chegar num horário de, vamos dizer, de movimento nas quadras, aí tem que procurar vaga e até às vezes em outra quadra. O problema é que quanto mais carro, mais prejuízos para o ar. Um estudo publicado recentemente por uma revista norte-americana revelou que essa poluição provoca graves alterações no clima por conta do aumento da emissão de gases. O reflexo é o efeito estufa. E acredite, um cenário que pode contribuir para a extinção de mais de 60 mil espécies de plantas e de animais. E tem mais. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, a poluição do ar está entre as grandes causadoras de mortes no mundo. E qual é o maior vilão? A gasolina, o álcool ou o diesel? Na verdade, nós temos basicamente dois tipos de combustíveis. Nós temos os combustíveis fósseis, aqueles derivados do petróleo. Temos como exemplo o diesel, a gasolina, até o querosene de aviação. E temos também os combustíveis derivados de fontes renováveis. Há de vidro de plantas, raízes, que seria o caso do biodiesel e do álcool. Desses compostos citados, desses combustíveis citados, aquele que produz mais poluentes seria o diesel. Isso está relacionado justamente com a sua composição molecular, das substâncias presentes na sua estrutura. O diesel é um combustível adivíduo do petróleo com muitas moléculas pesadas, muitos compostos aromáticos que causam problemas relacionados a câncer. Então, quando acontece a queima, a combustão desse combustível, geralmente essa combustão não é feita de forma eficaz. Então, você libera certas substâncias, como o monóxido de carbono, cinzas particuladas e outros grupos aromáticos para a atmosfera. No Brasil, existe uma lei que regula a emissão de poluentes. É a 8.723 de 1993. A norma determina, por exemplo, que os fabricantes de carros e de combustíveis são responsáveis, sim, por tomar providências para diminuir a emissão de substâncias como monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e hidrocarbonetos. A legislação ambiental, quando leva para uma realidade das cidades, precisa estar respaldada pela legislação urbanística de cada cidade. Hoje, as cidades são regulamentadas pelos planos diretores. Os planos diretores são as leis que regulamentam toda a atividade dentro das cidades. O plano diretor, hoje, tem como premissa o debate e a participação popular. Quando a gente traz essa questão da poluição, especialmente dos veículos, essa é uma questão para ser debatida com a sociedade e o âmbito dessa discussão é dentro das cidades, através de audiências públicas. Essas audiências públicas servem justamente para que essa questão de metas para redução de poluentes seja discutida no âmbito dessa legislação municipal e, no caso do Distrito Federal, no caso, a legislação do Distrito Federal. E a legislação seria suficiente para resolver o problema? As leis, para que funcionem bem, precisam ter efetividade. Essa efetividade, ela só é alcançada através de medidas concretas. Quando a gente traz essa discussão ambiental para os centros urbanos, é a legislação urbanística que vai conseguir efetivamente dar resultado para as legislações ambientais. Nesse caso, o que a gente tem hoje, por exemplo, no Distrito Federal, é justamente uma discussão a respeito de desincentivar o uso do carro, do veículo, como um meio de transporte individual. Inclusive, aqui temos um exemplo claro de um novo código de edificações que está sendo discutido e que deverá caminhar no sentido de diminuir o número de vagas de garagem nos empreendimentos. Quando chega no trabalho, vaga vale ouro? Com certeza. Eu trabalho hoje em dia, eu alugo vaga de garagem em outro prédio sem ser do trabalho. Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, você tem que combater o carro por um lado, você tem que qualificar o transporte público por outro e você também tem que dar condições para que o pedestre, o ciclista, todos tenham mobilidade garantida, inclusive acessibilidade completa para as pessoas que tenham dificuldade de locomoção, para as pessoas com deficiência. Veja no próximo bloco os impactos da poluição no meio ambiente. Daqui a pouquinho, não saia daí. No começo do programa, mostramos o caos no trânsito e a poluição provocada pelos veículos. Agora vamos falar sobre os impactos dessa poluição no meio ambiente. Quando nós falamos de impactos dos poluentes atmosféricos emitidos por veículos, nós podemos dividir em dois tipos. Os de efeito global e os de efeito local. O que eu diria é que o de efeito global, muita gente já sabe os gases de efeito estufa, etc. Isso tem um impacto, que é um impacto no clima, no aquecimento global e, portanto, isso a gente conhece os impactos porque a vegetação, etc., tudo está sujeito a isso. No que eu diria de impacto local, poluentes como óxido de nitrogênio, particulados, óxido de enxofre, esses causam impacto local tanto aos seres humanos quanto às plantas, animais e ecossistemas de maneira geral. Especialistas afirmam que os veículos provocam cerca de 90% da poluição nos grandes centros e a natureza dá sinal de que o problema vai além do que podemos ver. Por exemplo, o material particulado. O material particulado se deposita na folha da planta, que, em parte, ela realiza a fotossíntese da planta. E essa fotossíntese está um pouco bloqueada ou prejudicada por causa daquele particulado. Vamos somar um pouco isso à emissão, por exemplo, de SO2, que é um óxido de enxofre, que causa chuva ácida. O aumento do pH faz com que aquela acidez aumente na folha, prejudicando também não o desenvolvimento das folhas, mas também a fotossíntese e a vida da árvore como um todo. Às vezes a natureza tenta mostrar que as coisas não estão indo muito bem, só que nem sempre a gente consegue entender isso. Nós estamos agora em um dos principais pontos turísticos de Brasília, que é a ponte JK. Aqui, todos os dias, o fluxo de veículos é grande. E aí, muita gente faz questão de parar para curtir um pouquinho esse lindo pôr do sol e registrar o momento. Meio laranja, às vezes avermelhado. Só que, na verdade, quando a cor do sol fica assim, bem forte, é sinal de poluição. O que acontece quando os poluentes estão no ar, a cor do céu se desloca mais para tons de vermelho, tendo uma composição dos tons de verde, mas também dos tons de vermelho, o que torna o pôr do sol até agradável para a gente, mas ali indica um tom avermelhado também a presença de poluentes do ar. Tem outro detalhe. Os gases poluentes na atmosfera aumentam a acidez da chuva, destroem florestas, contaminam os rios e danificam o solo, os edifícios e os monumentos. É a chuva em que tem o pH da água que cai do céu, que tem um pH menor do que 7. Ou seja, a chuva que cai para fazer o ciclo da água, essa chuva tem um pH que pode alterar o próprio pH do solo. Então, você tem uma questão de plantação, as plantações podem ter uma dificuldade para as plantas crescerem. Então, o ciclo da água é alterado. O solo se torna diferente, as características do solo são mudadas por conta dessa chuva. Uma forma de tentar controlar a situação é utilizar os medidores que detectam o nível de poluição do ar em todo o país. Em cada região, os órgãos ambientais têm a competência de fazer esse trabalho. As secretarias estaduais são responsáveis por esse monitoramento com base nos parâmetros indicados pelo CONAMA, pelo Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com os outros órgãos. E o que acontece? Essas secretarias vão iniciar o monitoramento dentro das cidades com maior quantidade de veículos. E de fontes poluidoras. Por exemplo, nós temos aqui a medição em Brasília, que é feita pelo Ibram. Nós temos em São Paulo, que é feita pela CETESB. Nós temos em outras cidades, como por exemplo, no Polo Petroquímico de Camaçari. Mas já observando dentro a questão industrial, essa medição pode ser feita tanto pelo poder público, quanto pela própria iniciativa privada, para manter os seus níveis dentro do correto, para evitar, por exemplo, multas e sanções. Quando a qualidade do ar é medida, fica mais fácil tentar achar a solução. E a partir do momento que a gente tem o nível de poluição do local, o gestor público pode ter uma diretriz de como ele vai atacar um problema que possa existir ali, ou prevenir esse problema de existir. No Distrito Federal, a medição é feita pelo Ibram, Instituto Brasília Ambiental, desde 2005, em quatro pontos. Um deles é na rodoviária do plano piloto. As máquinas foram instaladas perto das áreas de embarque e desembarque dos ônibus. Seria um equipamento que mede as partículas que estão na atmosfera, desde os 100 micrômetros, ou seja, a centésima parte do metro, até fumaça, que são as partículas mais finas que saem do escapamento dos ônibus, por exemplo, e uma estação automática de monitoramento da qualidade do ar, que mede gases mais os materiais particulares que estão na atmosfera. A partir do momento que tem instalado aqui na rodoviária esses equipamentos, o que vocês podem fazer a partir do resultado? Quando nós analisamos o histórico desses resultados, de 2005 até o ano 2014, o relatório fechado, nós observamos que tem uma diminuição muito grande da fumaça que nós encontramos no ar. Ou seja, nós indicamos que essa diminuição foi graças à melhoria no transporte, a melhoria da qualidade dos ônibus que entram aqui na rodoviária, que emitem menos fumaça e, portanto, as pessoas que transitam aqui na rodoviária respiram ar, como dizem, menos poluído do que respiravam há 10 anos atrás, por exemplo. Então, é um indicador de como está o ar que o brasileiro se respira, principalmente quem está aqui na rodoviária. E os números mostram isso para a gente? Os números mostram isso. Analisando os relatórios que nós temos de 2005 adiante, você vê esse decréscimo acentuado na quantidade de fumaça que está presente no ar. E eles medem isso por meio de um filtro que é colocado na máquina. A gente vai conhecer agora, olha só. O filtro, quando chega ali, é desse jeito, branquinho, bem limpinho. Depois de 24 horas, o resultado é esse daqui, olha só, completamente diferente. E aqui a gente tem noção da qualidade do ar, depois de 24 horas, como que esse filtro fica. Isso aqui é uma indicação, né, Carlos? Mostra exatamente o que a gente está respirando, como que está funcionando. É, exatamente. Ele mostra exatamente o ar que está indo para o nosso pulmão. Antes, com ele limpo, pesava 2,9020 gramas. Depois de 24 horas? 24 horas, 3,0481. Ou seja, essa pequena diferença, que aparentemente é pequena, mostra que o ar realmente, que está sendo respirado aqui pelo brasiliense, que vem aqui na rodoviária, não está um ar bom. Está regular. No próximo bloco, conheça a rotina do Zeca. O servidor público tem a bicicleta como uma companheira e tanto. Esse daí é o Marcelo José, o Zeca como gosta de ser chamado. Ele é historiador e trabalha no arquivo público do Distrito Federal. Todos os dias é a mesma coisa. Calça ao tênis, lenço na cabeça para secar um pouco o suor, capacete, óculos escuros, luvas e peso no braço. Fone no ouvido. Está tudo pronto, né, Zeca? Quer dizer, quase tudo. Bom, agora são quase 9 horas da manhã e esse é o horário que todos os dias o Zeca sai de casa, passa aqui no bicicletário, pega a bike dele e se prepara para ir para o trabalho. Só que essa roupa aqui, viu, gente, é só durante o percurso. Quando ele chega no trabalho, ele muda de roupa e aí tem que dar duro no batente. Zeca, conta para a gente. Você podia estar indo de ônibus, de metrô, de carro, decidiu ir de bicicleta. Por que isso? Foi quando? Ah, eu na época eu trabalhava, tinha uma época que eu trabalhava em escola, aí teve uma greve de ônibus, aí eu falei, ah, vou para o trabalho de bicicleta. Aí eu fui uma vez, duas, falei, pô, por que não? Aí eu comecei a investir, aí com o tempo eu fui investindo mais esse negócio de ir com o bike. Aí você começa a ver que você economiza muito mais, você não precisa ter carro para fazer determinadas coisas, você vê que existe uma série de serviços que podem ser feitos, como você indo de bicicleta, por exemplo. Você pode fazer uma compra de mês de bicicleta, porque existem entregas, né, que eles fazem em casa e tal. E aí eu comecei a ir de bike, isso aí já há uns 3 anos e 15 quilos a menos. Boa, Zeca, agora confesso uma coisa. Fala a verdade para a gente, não tem dia que bate um desânimo, não? Ah, com certeza, mas não tem dia que bate desânimo de pegar um ônibus? Entendi, pô. Um dia desse aí deu 36 graus aí, eu fui inventar de carro para o trabalho, eu passei e foi raiva, é tão quente o carro, é muito melhor você ir de bicicleta, saúde no redor. E aí joga a preguiça para o lado e vamos embora, trabalhar. Tem que ir, né, pô? Tem que ir, né, pô? Não, eu admito que os primeiros 50 metros você fala, o que eu estou fazendo aqui, né? A preguiça o Zeca deixa de lado. E chegou a hora dele provar que não é da boca para fora. Zeca, fala para a gente, está preparado? Então vamos embora? A gente vai acompanhar você. Vamos embora então. As primeiras pedaladas são tranquilas, mas conforme o tempo vai passando, as dificuldades e o cansaço aparecem. É preciso força na subida, sempre concentrado e atento ao trânsito. A vantagem é que tem hora que dá para cortar o caminho. Olha o Zeca aí. E andar por aí, sem saber onde ir. Tento ventando, gente passando na roda. Ainda faltam alguns quilômetros para chegar. Eu vou pedalar minha pesca. Bom, acompanhamos o Zeca e depois de quase 40 minutos, ele está chegando no trabalho agora, Zeca. Bom, todo dia é a mesma coisa, já virou rotina, né? Sim. E aí a gente observa que você precisa lidar com alguns imprevistos no meio do caminho. Agora, por exemplo, está chovendo. Brasília é um lugar que faz seca uma boa parte do ano. Isso ajuda bastante esse tipo de atividade que a gente tem. Mas também a gente vai preparado. Por exemplo, tem uma capa de chuva aqui, tem uma roupa de chuva e tal. Mas nesse calor que estava fazendo hoje, a chuva aqui ajudou. Foi em meu favor, por assim dizer, sacou? Mas faz parte. É o tipo da coisa. Quando você sai de carro, você também tem vários imprevistos, interpéries. Quando você sai de moto, principalmente, você tem tipo de problema. Quais são as maiores dificuldades que você encontra nesse percurso de casa para carro? Olha, o pessoal fala muito de carro, o pessoal fala muito de trânsito, mas eu acho que a principal dificuldade que nós temos hoje é a questão da informação. É do tipo, como o ciclista deve se comportar e como todo trânsito pode entender esse elemento, que é o ciclista. Então, o que a gente vê muito, por exemplo, é muito ciclista fazendo coisa errada, o carro não sabe muito bem como lidar no trânsito com aquele elemento. e por aí vai. Se todo mundo tivesse uma iniciativa como a sua, você já pensou como seria melhor o nosso trânsito, a poluição? Moro numa cidade extremamente arborizada, extremamente bonita, que as pessoas têm que curtir. Curtir andando, curtir andando de bicicleta, por exemplo. Te faz muito bem isso, né? Com certeza, com certeza. Depois que eu comecei a pedalar, os meus índices de saúde, depois de uma determinada idade a gente começa a fazer uma série de check-ups, o meu médico chegou para mim e falou assim, a sua vida mudou. Eu falei, como assim? Ele falou, estou vendo esses exames aqui, antes você trabalhava desse jeito, e fazia isso. Agora, olha só, seus índices são muito melhores. Então, é uma alternativa extremamente saudável, extremamente... Eu sei que não é para qualquer um, em qualquer lugar. Mas, vamos pensar assim, eu tenho amigos que andam de bicicleta, por exemplo, três vezes na semana. Três vezes na semana é três vezes na semana de menos carros, três vezes menos poluição. Então, você não precisa necessariamente fazer que nem eu, por exemplo, andar de bicicleta o tempo todo. Você pode tirar um dia na semana, um dia que seja. Já pensou? Nós temos o quê? Dois milhões e meio de habitantes? A gente pode ter o quê? Um milhão e meio de carros? Poxa, cada um, um dia na semana fizer isso, já é um grande ajudo. Hora de trabalhar. Combinamos com ele de nos encontrarmos no fim do expediente e mostrar a volta para casa. Já é noite. A bicicleta ganhou um pisca-pisca para a segurança do ciclista e dos motoristas. Dá para ver que ele não está tão animado como na vinda. Mas, na volta, digamos que todo santo ajuda. Depois da gente acompanhar o Zeca, agora chegou a hora de ir para casa. Está acertando aqui, né, Zeca? Tirando já os equipamentos. Filho já está aí na cola. E aí, já está de noite já, né, Zeca? É verdade. É hora de ir para casa. Missão cumprida, como é que é? Ah, sempre missão cumprida. Sempre é uma aventura. Pedalar, para mim, é um ato consciente de protesto. De colocar a coisa na rua. Colocar a bicicleta na rua. Uma pessoa andando na bicicleta na rua. Por que aquela pessoa está na rua? Porque essa pessoa quer fazer a diferença. É o que eu acredito. Claro, minha saúde também agradece. Está certo, Zeca. Agora, bom descanso. Obrigado pela participação aqui com a gente. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima aí. Até o que, então. Até mais. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV Justiça. www.tvjustiça.jus.br Quer sugerir um tema? Então escreva para a gente. Meio ambiente por inteiro, arroba stf.jus.br E no próximo programa você vai ver. Tudo sobre o Pequi. O fruto do cerrado que faz sucesso em todo o país. Na semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.